Um segredo e um amor O que será maior em mim O segredo desse amor Não pode mais viver assim Se eu pudesse revelar Os versos que eu te dediquei Se eu pudesse te contar Os sonhos todos que eu sonhei Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor Se eu pudesse revelar Os versos que eu te dediquei Se eu pudesse te contar Os sonhos todos que eu sonhei Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor E nem mais um sonhador Eu não seria um sonhador Eu não sia um sonhador Tudo para o mundo ouvir E nem mais um sinhar E nem mais um sonhador Agora sim E nem mais conforme Foi Har Skills